Essa é a Catedral Notre-Dame. Pelos nossos cálculos que a gente fez hoje, ela tem mais de 500 anos. E existe uma história que conta que tinha o Coscunda de Notre-Dame, que tocava os sinos da Catedral, e esse é o segundo descrito de Vitor Hugo, que protagonizou essa história, dizendo que ele tocava os sinos cada vez que via sua amada. Então, Coscunda de Notre-Dame é uma história sobre essa igreja. É interessante saber um pouco dessa igreja, infelizmente a gente não pode entrar, não pode porque ela está em construção, que no ano passado ela foi destruída pelos povos. Então, esse aqui é o lugar onde está a Iglesia de Notre-Dame.